Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar, não Venha em meu favor Teu querer O Deus do impossível Não desiste de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desiste de mim Sua destra me sustenta Diga o nome dele O Deus do impossível O Deus do impossível Abra seu coração Canta essa verdade, vai Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Oh, exatamente quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Só quem sabe que não está sozinho Sei que não estou só E o que dizes sobre mim O que dizes sobre mim Não pode não Me sustenta Oh, Deus do céu Joga a mão pra cima Abre o coração Diga isso, vai Deus do impossível Não desiste de mim Não desiste de mim Sua destra me sustenta Oh, aleluia Glória ao Filho de Deus Glória ao Filho de Deus Pegue as suas mãos e adore agora, vai Glória ao Filho de Deus Glória ao Filho de Deus Que proteja a poderosa Tia Glória ao Filho de Deus 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 Não há outro Glória ao Filho de Deus Aleluia Yes Glória ao Filho de Deus Lает Glória ao Filho de Deus Glória ao Filho de Deus